...declare aberta a presente sessão. Determinam ao segundo secretário que façam chamadas dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Alex Tenan. Presente. Alfredo Sato Filho. Presente. Daniele Moretti dos Santos. Presente. Janaína Barbosa da Silva. Presente. João de Oliveira Júnior. Presente. Leandro Sérgio. Presente. Sérgio Calecido Siguera. Presente. Sérgio Luiz Alves da Silva. Podem vir do Santos Papo. Presente. Acordo para a presente sessão. Havendo quórum para a realização da presente sessão, subimento à ata da sessão anterior à apreciação do plenário. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contatos se levam. Declaro aprovado. Declaro aberto pelo expediente do dia. Determina a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes deste período. Boa noite. Ofício 270 de 2022. Em resposta ao ofício número 202 de 2022, agradecemos as salvações direcionadas a todos os desenvolvidos na organização do 15º Festival de Inverno, concurso gastronômico e encontro de motoqueiros realizado por período de 7 a 10 de julho na Praça da Matriz. Atenciosamente, Fábio Luiz Andrade. Ofício número 271 de 2022. Em resposta ao ofício número 9 de 2022, informa a vossa senhoria que foi repassada ao setor competente a solicitação para que sejam realizadas as atendentes dez e atendidas por 7 a 10 de julho na U. Atenciosamente, Fábio Luiz Andrade Comissão de Redação Requerimento Senhora Presidente A comissão de redação dos seus membros infracinados usando o dispositivo do artigo 235 parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porecatu, Estado do Paraná requer dispensa de remessa mesmo do projeto de lembro 19 de 2022 que ratifica o protocolo de intenções celebradas entre o município de Porecatu e o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania, SISMEL e da outras providências por apresentar redação compatível Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022 Comissão de Legislação e Justiça Parecer favorável ao projeto de lembro 41 de 2022 Comissão de Legislação e Justiça Parecer favorável ao projeto de lembro 42 de 2022 Comissão de Legislação e Justiça Parecer favorável ao projeto de lembro 31 de 2022 Comissão de Legislação e Justiça Parecer favorável ao projeto de lembro 32 de 2022 Comissão de Legislação e Justiça Parecer favorável ao projeto de lembro 33 de 2022 Comissão de Legislação e Justiça parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 34, de 2022. Comissão de Legislação e Justiça parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 39, de 2022. Comissão de Legislação e Justiça parecer contrário ao Projeto de Resolução nº 1, de 2022. Comissão de Legislação e Justiça parecer contrário à Emenda Substitutiva nº 1. Comissão de Educação e Saúde, Saneamento e Assistência Social parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 41, de 2022. Comissão de Educação e Saúde, Saneamento e Assistência Social parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 42, de 2022. Comissão de Educação e Saúde, Saneamento e Assistência Social parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 39, de 2022. Comissão de Educação e Saúde, Saneamento e Assistência Social parecer favorável ao Projeto de Lembro nº 36, de 2022. Comissão de Educação, Saúde e Saneamento e Assistência Social para ser favorável ao Projeto de Lei nº 34 de 2022 Comissão de Educação, Saúde e Saneamento e Assistência Social para ser favorável ao Projeto de Lei nº 33 de 2022 Comissão de Saúde, Educação e Saneamento e Assistência Social para ser favorável ao Projeto de Lei nº 32 de 2022 Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio para ser favorável ao Projeto de Lei nº 31 de 2022 Ofício nº 48 de 2022 Senhora Presidente, pelo presente em atendimento aos trânsitos legais encaminho a Lei nº 1948 de 2022 devidamente sancionada por este Executivo para conhecimento dessa Igreja Casa de Leis Sendo que se apresentam para o momento, renovo na oportunidade as mais dívidas considerações Atenciosamente, Fábio Luiz Andrade Janaína Barbosa da Silva, vereadora mais vacinada usando das atribuições que estão conferidas por lei apresenta a judiciosa apreciação da coleta Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei nº 44 de 2022 Institui o Dia Municipal de Combate ao Tabagismo no âmbito do município de Coricatu Artigo 1º Fica instituído no âmbito do município de Coricatu o Dia Municipal de Combate ao Tabagismo a ser comemorado anualmente no dia 29 de agosto Parágrafo 1º O Dia Municipal de Combate ao Tabagismo passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Coricatu Artigo 2º Curato próprio, o Executivo Municipal de Coricatu regulamentará a presente lei que couber Artigo 3º Essa lei tem vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrato Sala das Sessões, 4 de agosto de 2022 Sérgio Aparecido Siqueira vereadora mais vacinado usando das atribuições que estão conferidas por lei considerando que o acúmulo de lixo e entulhos nas vias públicas deste município contribui para a construção do escoamento das águas fluviais e para o alagamento de ruas, avenidas e demais áreas urbanas considerando que o poder público deve buscar a implantação de sistemas que auxiliem na remoção de lixos e entulhos na área urbana considerando que a viabilização de programas, sistemas ou qualquer outro mecanismo que incentive e facilite a limpeza e remoção de entulhos e lixos residenciais e comerciais são muito importantes para tornar a cidade cada vez mais aprazível considerando que a implantação de ecopontos caçambas estacionárias destinadas a receber mediante entrega voluntária de pessoas físicas ou jurídicas entulhos em geral, rodas de árvores e resíduos recicláveis objetos em desuso, móveis, sofás similares de modo a evitar que este tipo de material seja descartado de forma ilegal em ruas, praças e terrenos baldios considerando que nos locais denominados como ecopontos deverá ser proibido descarte de lixo domiciliar comum lixo eletrônico, pilhas, óleo de cozinha, material hospitalar e industrial gesso e telejamião os quais devem ser descartados em locais e de maneira apropriada considerando que a instalação de ecopontos em diversos locais de fácil acesso à coletividade facilitará o descarte desses materiais que, atualmente, grande parte são deixadas nas ruas, calçadas terrenos baldios e até mesmo em estradas rurais gerando degradação ao meio ambiente assim, apresenta a judiciosa apreciação da coleta Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 25 de 2022 sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de serem estabelecidos diversos pontos fixos denominados como ecopontos onde serão instaladas caçambas estacionárias para recolhimento de entulhos em geral podas de árvores e resíduos reciclados objetos em desuso, móveis, eletrodomésticos e similares os quais, diante das características não são recolhidos pelo sistema de coleta de lixo comum no município de Porecatu certo tratamento da presente pelos nombres edis apresenta aos pais suas homenagens Sala das Sessões, 8 de agosto de 2022 Sérgio Aparecido Siqueira vereador abaixo do Senado usando das atribuições que estão conferidas por lei considerando que nessa cidade existem vários pontos já deteriorados os quais podem e devem ser revitalizados considerando que na praça da capela Nossa Senhora Auxiliadora localizada na rua Cruz Galego, Vila e Holanda Ferrares necessita de revitalização considerando a excelente localização da mencionada praça a qual é utilizada diariamente por centenas de pessoas e considerando que sua revitalização contribuirá para que este local atenda melhor à população que dali se utiliza Assim, apresenta a judiciosa apreciação da coleta Câmara de Vereadores a seguinte indicação, número 26 de 2022 Sugero ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ser realizada a obra de revitalização da praça da capela Nossa Senhora Auxiliadora localizada na rua Cruz Galego, Vila e Holanda Ferrares nos seguintes termos pintura em geral, reparo no piso poda de levantamento das árvores melhoria da iluminação com a realização de substituição das lâmpadas queimadas manutenção em geral dos brinquedos de playground manutenção dos aparelhos da academia da terceira idade Certo da tratamento da presente pelos nomes e dias apresentou aos pares suas homenagens Sala das Sessões, 8 de agosto de 2022 Ofício número 48 de 2022 Senhora Presidente Pelo presente, em atendimento ao inciso 4, artigo 43 da lei orgânica do município de Coricatu encaminhamos para apreciação o substitutivo número 2 de 2022 ao projeto de lei do executivo número 20 de 2022 que dispõe sobre a criação dos cargos de coordenador pedagógico e professor de atendimento educacional especializado solicitamos, tendo as formalidades legais apreciação do referido projeto em regime de urgência se necessário, com reuniões extraordinárias para que possamos dar andamento às suas trânsitas Centro nos apresenta para o momento e não vamos na oportunidade de nossa mais tímida consideração Atenciosamente, Fábio Luiz Andrade O projeto, ele será disponível na Secretaria da Câmara da Tapa para quem tiver interesse de apreciá-lo Senhora Presidente, essas são as matérias do dia Está franqueada a palavra Como ninguém quer fazer uso da palavra declaro encerrado o presente período e aberto de ordem do dia Soa ordem do dia Soa ordem do dia Hoje não veio ninguém na sessão, ó. Tá vendo? Única votação. Parecer contrário da comissão de legislação, justiça, finança, orçamento, tomada de conta em redação a aprovação da emenda substitutiva nº 01 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Luiz Costa Silva ao projeto de resolução nº 01 de 2022, de autoria do vereador João de Oliveira Júnior, que dá uma nova redação ao artigo 104 da resolução nº 01 de 28 de fevereiro de 1979, alterando o horário para a realização das sessões ordinárias regimento interno da Câmara Municipal de Porecatu. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levam. . 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 Então declaro o parecer contrário a aprovar, 5 votos favoráveis e 4 contados. Única votação. Alterando o horário para a realização da sessão ordinária, regimento interno da Câmara Municipal de Prodicatura. Os oradores que foram favoráveis, permaneçam sentados os contados por levanta. Contem-lhe 5 votos favoráveis e 4 contados. Devar aprovado. Contem-lhe 5 votos favoráveis e 4 contados. O projeto número 41 de 2022. Artigo 1º. Fica estabelecido que o vencimento dos agentes de combate às endemias passa a ser R$ 2.424,00, equivalente a dois salários mínimos, utilizando seu indicador dado por meio da lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022, que dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Os oradores que foram favoráveis, permaneçam sentados e os contados se levantem. Declaro aprovado. Parágrafo 1. O valor do vencimento estabelecido no CAPT terá vigência a partir da data estabelecida da Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, cujo recurso será repassado pela União aos Municípios, ao Estado e ao Distrito Federal. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contados se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entrará em decor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de maio de 2022, revogados as posições e contados. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contados se levantem. Declaro aprovado, então, o projeto de número 41, de 2022. Projeto de lei nº 42, de 2022. Estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido que o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, as ACS, passa a ter a ser 2.424, a partir da data estabelecida pela Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, repassados pela União aos Entes Federais. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Parágrafo único. O valor será repassado na forma de assistência financeira complementar na União aos agentes comunitários de saúde, ACS, em incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetadas à atuação dos ACS. proporcional ao número de ACS cadastrados pelos gestores dos municípios e distrito federal, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que cumprirem os requisitos estabelecidos na lei. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de maio de 2022, revogadas as exposições e contrários. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado, então, o projeto de lei nº 42, de 2022. Projeto de lei nº 31, de 2022. Sumo, autoriza o Poder Executivo a instituir no município de Policatu o cartão servidor e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado e instituir no município de Policatu o cartão do servidor. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. O cartão do servidor trata-se de uma lei que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da economia policatuense, gerar emprego, alavancar o desenvolvimento quantitativo e qualitativo do comércio e do serviço local, bem como proporcionar aos servidores públicos mais um benefício. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 3º. O cartão destina-se aos servidores públicos ativos do município de Policatu, pertencentes ao quadro da administração direta e aos conselheiros tutelares e leitos nos termos da legislação específica. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º. Para promover o cadastro dos comerciantes e prestadores de serviço do município de Policatu interessados em participar do programa de incentivo que trata esta lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios com a instituição representativa do comércio e do serviço local. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º. Fica autorizada a celebração de convênios com o Poder Legislativo para viabilização, implementação e gestão de benefícios do que se trata ou capte do primeiro artigo. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º. Artigo 6º. O cartão do servidor autorizado por esta lei. Parágrafo 1º. Será carregado mensalmente até o dia 10º. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Inciso 2º. Será carregado para o funcionário afastado por auxílio doença e acidente de trabalho. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Declaro aprovado. Inciso 3º. Não se incorpora o vencimento dos funcionários para nenhum efeito, inclusive 13º salário. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Inciso 4º. Inciso 4º. Não será concedido aos agentes políticos e aos funcionários afastados para tratar de assuntos particulares. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Parágrafo 1º. O funcionário exonerado em qualquer dia do mês não fará ajuda a carga no cartão referente ao mês subsequente. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão cobertas pela dotação própria do orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal do município de Porecatu regulamentará, no que couber, a presente lei, com o objetivo de sua melhor aplicação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, regulamentem-se as disposições em contrário. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado, então, o Projeto de Lei nº 31, de 2022. Projeto de Lei nº 32, de 2022. Suma. Estabelece a política municipal de instrução pública sobre os primeiros socorros. Autor, vereador Leandro Sérgio Dezeiro. Artigo 1º. Fica estabelecida a política municipal de instrução pública sobre os primeiros socorros. Com os objetivos, nos termos da lei, com o tempo e outros, abaixo. Declaro 1º. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. Para a fim desta lei, o termo, primeiros socorros, compreendem-se como sendo os procedimentos de urgência e emergência, que devem ser aplicados em atendimento inicial a uma pessoa em perigo de morte. Visando manter seus sinais vitais, seu conforto, prevenindo contra o agravamento da situação, até que ela receba assistência definitiva por um profissional habitado dos órgãos públicos de atendimento. médica, pré-hospitalar competente, dentre outros como o SAMU, serviço de atendimento novos de urgência, o SEAT, serviço integrado de atendimento ao trauma e emergência e o corpo de bombeiros. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 3º. Todos os órgãos de administração pública, direta e indireta, ou fundacional dos poderes legislativos e executivos dos municípios, ficam obrigados a disponibilizar em seus sites eletrônicos o botão link, e intitular o primeiro socorro para acesso às instruções em caso de urgência. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º. Fica instituído o dia 11 de julho de cada ano como o dia municipal do socorrista. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º. Fica instituída a semana municipal do socorrismo, na semana integrada pelo dia 11 de julho de cada ano. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º. Esta lei encararão em vigor na data da sua publicação e enrolar as exposições encontradas. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Projeto de leio no 33 de 2022. Artigo 6º. Fica criado o programa de alimentação diferenciada para os alunos com alergia ao grupo ou intolerância à lactose na rede municipal de ensino. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º. O programa que se refere, esta lei, será elaborado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em todas as escolas seméis municipais. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão cobertas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suplementos sem necessário. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º. O poder executivo municipal, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas exposições e contados. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado, então, o projeto de lei no 33 de 2012. Projeto de lei no 34 de 2012. Súmula. Cria o programa de incentivo à cultura. Cinema na praça e da outra providência. De autoria da vereadora Daniela Moretti de Santos. Artigo 1º. Fique instituído no município de Porecatu, o programa de incentivo à cultura. Cinema na praça. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. O programa de incentivo à cultura. Cinema na praça, consiste na exibição de filmes em espaços públicos, tais como praças, parques, ruas, escolas e outros. Próximos públicos. Sendo preferencialmente ao ar livre com acesso gratuito à população. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Declaro aprovado. Artigo 3º. A escolha dos filmes que serão exibidos será feita pela Secretaria Municipal de Cultura, dando referência para filmes de conteúdo cultural. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios com entidades de direito público e privado, visão, o desenvolvimento das atividades relativas ao programa de incentivo cultural. Cinema na praça, que trata desta lei. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º. As despesas decorrentes com execução da presente lei serão cobertas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suplementado se necessário. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal de Korecatu, Reclamentará no que couber a presente lei, objetivando sua melhor aplicação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 7º. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação e revogadas as exposições em contato. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado, então, o Projeto de Lei nº 34 de 2023. Projeto de Lei nº 36 de 2022. Cria o Programa de Prevenção ao Diabetes, Hipertensão Arterial, Hipercolesterolemia, Colesterol Alto e Obesidade nos Cinezes e Escolas Públicas Municipais de Korecatu e das Outras Providências. Autoria da vereadora Daniela Imoretti dos Santos. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Prevenção ao Diabetes, Hipertensão Arterial, Colesterol Alto e Obesidade nos Cinezes e nas Escolas Públicas Municipais de Korecatu, visando detectar alunos com estas dificuldades ou tendentes a desenvolvê-las, orientando-os ao tratamento de saúde adequado e promovendo o controle de adequação da alimentação na melhora do colar. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º. Para o atendimento do objeto desta lei, será apresentado aos pais e responsáveis, no ato da matrícula, formulário padrão, qual será preenchido contendo com obrigação no mínimo respostas aos seguintes questionamentos. Primeiro, você tem notado se a criança tem devido água lenta normal? Segundo, a criança tem urinado muito? Terceiro, a criança tem passado mal frequentemente com a cultura? A criança tem emagrecido rapidamente? Sexto, a criança tem histórico de familiares com diabetes? Sétimo, a criança tem apresentado dor? Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do artigo 2º, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado. Artigo 3º, caso haja mais de uma resposta positiva ao questionamento do artigo 2º, a escola orientará os pais e responsáveis para o encaminhamento do aluno à rede pública de saúde para agendamento e atendimento médico adequado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º, a escola ou semeia ao receber diagnóstico positivo da doença ou necessidade de prevenção do seu envolvimento declarado, atestado por médico, deverá mensar cópia ao prontuário do aluno com encaminhamento das restrições à nutrição para providência de alimentação diferenciada e adequada, de acordo com as orientações médicas declaradas e atestadas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei será coberta pelas dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º, o Poder Executivo Municipal de Coritacu regulamentará no que couber a presente lei objetivando sua melhor aplicação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 7º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação e aprovado as exposições encontradas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro, então, aprovado o Projeto de Lei nº 37, de 2022. Projeto de Lei nº 39, de 2022. Suma e institui no município de Coritacu o programa Verão Saudável e da Outras Providências. De autoria do vereador Valdemir dos Santos Barros, a Lua. Artigo 1º, fica instituído. No município de Coritacu o programa Verão Saudável a ser desenvolvido no período que compreende a estação do ouro no verão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 2º, o desenvolvimento das atividades serão sempre em vezes 8 e 20 horas, de no mínimo 3 vezes por semana. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 3º, as Secretarias Municipais de Educação e Desporto, Cultura e Saúde, cada qual respeitando as suas competências, ficarão responsáveis pelo desenvolvimento e a aplicação das seguintes atividades. Primeiro, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, caminhadas, alongamentos, gincanos, utilização de ATIs, orientação sobre IMSC, entre outros. Segundo, Secretaria Municipal de Cultura, atividades musicais, teatros, danças, entre outras, e apresentações artísticas. Terceiro, Secretarias Municipais de Saúde, aferições de pressão arterial, aferição de hidratina, aferição de glicose e outras, para uma boa atenção na qualidade de vida. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas sem necessário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 5º, o Poder Executivo reglamentará a presente lei do que couberto, através do ato próprio. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro aprovado. Artigo 6º, esta lei encarém de borra da vez com a publicação, revogadas as exposições e encontradas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contatos se levantem. Declaro, então, aprovado o projeto de lei do 39, de 28. Está franqueada a palavra. Como não há mais matéria para o presente período deitado, encerrado e aberto de explicações pessoais. Convoca agora, para explicações pessoais, o novo...